Fala galera, beleza? Aqui é a Turis de Demostras Já lembrando, se inscreve no canal aí Deixa seu like, compartilha e também me segue no Instagram, beleza? Galera, nesse vídeo de hoje Eu vou trazer algumas lições Um samurai espada-shin Miyamoto Musashi, beleza? Ele viveu numa... Assim, ele foi espada-shin como eu falei antes Também foi escritor Ela é muito semelhante É a Sun Tzu, pra quem tá ligado O que tem as histórias da guerra, né? O deus da guerra Ele nasceu em 1584 Ele lutou várias batalhas importantes No Japão Batalha japonesa, no caso, né? E, depois que ele se recusou Ele escreveu o livro Os 5 Anéis, beleza? Que é parecido com o Sun Tzu Do deus da guerra É um livro também que ele relata As estratégias, os pensamentos dele Que ele usou na guerra Beleza? Então, na sequência aí Eu vou falar 5 lições Que ele deixou pra gente Que podem ser aplicadas no Jiu-Jitsu, beleza? Pra vocês aplicarem no seu dia-a-dia Na competição, no seu estilo de Jiu-Jitsu Beleza? Então, na sequência Vocês conferem Vamos lá, galera A primeira lição que passou É se você não controla o oponente Ele controla você No âmbito do Jiu-Jitsu, pessoal O que? Se você não criar, tipo Posições que sejam favoráveis Que vai, tipo, deixar você no controle da luta De tal momento da luta Se você deixar seu oponente Controlar a luta Você tem grandes chances de perder A competição, o treino, enfim Porque você tem que Você tem que Ditar a luta, entendeu? Tipo, sempre esperar fazer a coisa Nunca esperar a reação do cara Pra você fazer o contratado Porque já vai ser mais difícil Porque quem controla a luta Na maioria dos casos É quem vence o combate Então você tem que Tentar sempre com o controle Pra evitar o ritmo E assim conseguir a vitória Beleza? Então vamos pra segunda lição agora Galera, essa segunda lição é Não persiga O bom sabor da comida Pessoal Mais importante do que o treino em si É o que vem antes Tipo, alimentação Vocês sabem Tipo, quem sabe Que a luta tem que comer coisa saudável É evitar coisas tipo Industrializadas Coisas artificiais Por quê? Lógico, vamos supor Se você tem aqui Um prato de Batata doce com ovo Não é Não, eu tô dizendo Que batata doce com ovo É ruim Mas tipo Um bolo de chocolate É bem mais Pro seu paladar É bem melhor Pro seu paladar Vai gostar muito mais dele Do que a batata doce E o frango Entendeu? Porque a tibela é doce Tibela é o hormônio do prazer E tem muitos outros fatores Mas tipo Pra um atleta Lembrando Não tô usando o que é errado Comer Você pode Ou também Se não quiser comer Beleza Mas tipo Tem vez em quando Alguns atletas Comer besteira Seu dia de lixo Que eles chamam Mas tipo Falando do que é nutritivo Pra você Lógico O bolo de chocolate Tem suas Suas Assim Tem mais malefício Do que benefício Mas é saboroso Já a batata doce É bem melhor Tem fibra Tem carboidrato Tem proteína Do frango Entendeu? Então é uma coisa Que pra atleta Vamos supor Antes de lutar O que é melhor Você comer um bolo de chocolate Ou um batata doce com ovo Ou batata doce com ovo Ou com frango Batata doce com ovo Com frango Por que? É uma energia boa Vale dar uma energia A longo prazo O chocolate Tipo Também pode dar tipo Desenteria Deixar você enjoado Então O que eu falo Nessa dica Ele disse Que não é pra você Seguir o bom sabão Na comida Que tipo O bolo de chocolate É saboroso Pro paladar Mas o que realmente vale fazer Da sustância Ele dá Força Pra conseguir o treino É a batata doce com ovo É um suco Tá ligado? Ou vitamina É uma coisa que tipo Tem nutrientes Pra lhe ajudar no treino Beleza? Então vamos pra terceira lição agora Galera Essa é praticamente Essa é assim Entenda que tem Mais de um caminho Para o topo da montanha Assim No âmbito do jiu-jitsu Pessoal Muitas vezes Você está lutando com aquele cara Ele tem a guarda Muito boa Muito ruim de passar Então você não vai Deixar de chamar você de guarda Pra tentar passar a guarda dele Por quê? Porque é um ponto forte dele Que vale dar bom trabalho De passar Não que você não consiga Se você Dá o gás Você consegue Mas tipo Tem outro caminho Pra você conseguir a vitória Vamos supor Se você sabe que o cara É bom de guarda Chame ele de guarda primeiro Seja bom de raspagem Chame ele de guarda primeiro Raspa Entendeu? Que aí você já vai ter um Já não vai estar tipo Na parte boa dele Entendeu? Porque tipo Se ele é bom fazendo guarda Se você conseguir É Chame ele de guarda Com certeza ele vai ficar tipo Meio perdido Você tem que botar ele Você tem que botar ele Em situação Que você sabe que ele não é bom Entendeu? Porque tipo Se você sabe que ele é bom Como eu falei antes É Passando guarda Você não vai chamar ele de guarda Entendeu? Por quê? Porque ele vai Ele já tem a habilidade De passar guarda Então ele vai dar mais trabalho A você E vai ficar mais difícil Você vencer Mas se você sabe Que ele é bom passando Então queda ele Queda ele Deixa ele fazendo guarda Tipo Então você já vai tirar Esse Essa vantagem dele E vai ser mais um jeito Que você conseguir ganhar a vitória Porque você fica lá O cara é bom Passado Você fica lá Trava Não faz nada Nem deixa ele passar Mas também não faz nada Fica aquele negócio travado Na luta Então você vai conseguir a vitória Com isso Mas tipo Se você Até se possível Tipo For lutar em campeonato Você vê Tipo Qual é a 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 Sabe E já vai evitando aquilo Para não tentar chegar a vitória Certo? Mas sabe por que? Porque tem Igual a frase falou Tem Outros Outros Cheiros De chegar ao topo da montanha Entendeu? Você não precisa de Igual eu falei O cara é bom Fazendo guarda Não tem porque Tipo Você Entrar na guarda dele E ficar com difícil o dado Se você pode Chamar ele de guarda E raspar E anular o jogo dele E vencer Por outro caminho Não por esse caminho difícil Entendeu? Não que seja Errado Você querer testar sua guarda Beleza? Mas aqui estamos falando De vários Jeitos de chegar na montanha Que é a vitória Então tem vários tipos Beleza? Então bora para Bora para a quarta lição Galera Essa frase é muito importante Se você Se você deseja Controlar os outros Aprende primeiro A controlar a si mesmo O que é essa frase No Jeitos pessoal? Se você realmente Quer ter um bom desempenho Chegar na luta Controlar na luta Você tem que treinar Flexibilidade Condicionamento físico Força Intensificar o cheiro de Jeitos Por que pessoal? Para você controlar os outros Você tem que passar primeiro em você Você é completo Tem uma guarda boa Tem uma passagem boa Tem uma finalização boa Tem uma defesa boa Porque quando você chegar com o cara Você já vai ter esse controle Por que? Porque você tem um ano Tem uma experiência Em várias situações Beleza? Então vai ser bem mais fácil Você controlar seu oponente Assim na luta Tipo Desenvolver na luta Entendeu? Porque tipo Vamos dizer Se você não treina Sua flexibilidade Não treina Sua resistência Quando você chegar Numa luta Numa coisa Quando você enfrentar Um adversário Você Já vai estar em desvantagem Entendeu? Se você não está controlando Nem você mesmo Se manter Com condicionamento Se alongar Fazer os treinos de Jeitos Isso constantemente Como é que você quer controlar o cara no combate? Não tem como controlar o cara no combate Porque se você não está investindo em você próprio Como é que você vai ter resultado? Entendeu? É um coisa de Dar 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 Empenho no treino Para ter resultado na competição Entendeu? Você não pode não treinar E querer resultado na competição Não treina Isso não existe Beleza? Então Bora para a quinta lição agora Galera Isso é muito importante Você só pode lutar Da maneira que você treina Pessoal Assim Não estou sempre pronto Se ele não vê posições novas Beleza? Mas tipo Quando tiver Em termo de competição Em dia de competição Só faz o que treinou Se você treinou Quer dar Passar Montar Não tem porque De você chamar de guarda Entendeu? Não que seja errado Mas tipo Você tem que focar No que você treinou Entendeu? Porque é aquele que você Cortar na tomada Vamos supor Eu nunca treinei Armilogue Vador na minha vida Armilogue Vador Eu treino o Vador na minha vida Aí chega no campeonato O cara faz a pegada aqui E por Estar muito inspirado Eu acabo dando Um Armilogue Vador nele E nem pega Tipo Ele puxa o braço E o cara me corre no chão E muitas vezes Tipo Até o cara já cai passado De cima de mim Não sei que ele Ficou aí desvantástico Por quê? Porque você fez uma coisa Que você não treinou Se você tivesse treinado Tipo Muito Muito Armilogue Vador Não vai ter por cento de chance De você ter pegado Mas se você não treinou Entendeu? Agora se você treinou Queda Passagem Joelho na barriga Montada Você tem que fazer isso no campeonato Você tem que achar uma poção Para conseguir a queda Para passar Montar o joelho na barriga E daí desenvolver a sua luta Você tem que focar Naquilo que você treinou Entendeu? Fazendo uma competição No treino até que não No treino está para se testar mesmo Viu uma poção nova Fala do seu mestre Fala do seu instrutor Essa poção Mostra a ele Que no treino É o lugar para você Errar e aprender Competição Você tem que ir no certo Beleza? No que você treinou E no que você está confiando Beleza galera? Então esse foi o vídeo de hoje Deixei algumas lições Com esse samurai Gostei muito desse cara Tem esse livro que eu falei também Os cinco anéis Beleza? O livro dos cinco anéis Depois eu vou dar uma baixada Vamos ver se eu acho Eu acho que na Amazon tem Se você quiser dar uma olhada Depois lá E dá até em conta Beleza? Então espero ter gostado do vídeo Não se esqueça pessoal Se inscrever no canal aqui Beleza? Vai me ajudar a bater a meta De mil inscritos Aqui no YouTube Também me segue lá no Instagram Certo? E é isso aí Tamo junto Até a próxima Osss Osss